Música E fala ai meu ligadinho, tudo beleza? Aqui é o seu Munoel e vamos para mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre o PES e o rumo à estrelata em geral Então se você gosta de conteúdo de PES e FIFA, é claro não esqueça de se inscrever no canal Porque o canal é voltado a isso, você vai ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece, beleza? E também se você não deixou o seu like ainda, deixa o seu like aqui que me ajuda pra caramba, tranquilo? E eu vou deixar bem claro que antes é pra você prestar muita atenção nesse vídeo que tá rolando de fundo aí Porque é uma compilação dos melhores momentos do Mestre Lado Então qual é a intenção desse vídeo? É mostrar realmente que o Mestre Alto tem sim salvação E eu não vou falar que é pra copiar na cara duro de Johnny, não Não é pra fazer isso, mano, mas sim eu vou ter essa compilação A maioria de vocês vão ver que é do PES e o Mestre Lado mesmo E dos melhores cenas, dos melhores cutscenes, dos melhores momentos do Mestre Lado Pra vocês verem que realmente o Mestre Lado tem salvação E eles poderiam mostrar, seria um modo história Não que nem o do The Journey, porque senão já seria um plágio, todo mundo ia falar que o Konami estava copiando Mas eu queria que eles fizessem que nem era no PES 2013 mesmo Não se tipo, totalmente extra campo que nem o The Journey é, mas sei lá No que nem no PES 2013 que, véi, era um grande progresso, mano Era um grande progresso que, não sei porquê, PES 2017 Mas também não é que tá muito ruim, mas também não tem nenhuma novidade dos anos anteriores, né cara? Na minha opinião eles tem que fazer o que o FIFA não fez, porque na minha opinião o FIFA seria muito melhor Se eles implementassem o modo história em um modo carreira de jogador E não tem dois modos, né, tudo iguais, dois modos de jogador Sendo que o modo história tem todas as novidades, tem tudo de inovador e não é modo história E no modo carreira de jogador, normal, não tem nada, né cara? Então na minha opinião o PES tem que investir no modo Estrelato Que é o melhor, o segundo, o melhor modo, sei lá, depende de cada opinião de vocês Mas vem perdendo a essência, vem perdendo o que realmente é o mais Estrelato Só vem tendo uma partida normal e ainda é isso que nós queremos Queremos também um pouco da vida extra-campo E é isso que a Konami tem que ver pros próximos anos Futuramente eu vou trazer um vídeo falando uma coisa que nós queremos Algumas novidades que são essenciais Mas nesse vídeo eu tô fazendo mais com a intenção de mostrar esse vídeo de fundo aí Que seria meio que o modo história no PES 2013 É o que já foi comparado, né cara? Todo mundo falava que o PES 2013 era o mais próximo do tipo que tinha que chegar do modo história Mais próximo até do que o FIFA Só que o FIFA, né, resolveu investir no seu jogo principal de futebol Mas cadê que a Konami não decidiu fazer isso ainda Não, eu tô falando do PES 2017 Do PES 2018 ainda não temos informações oficiais Então todos nós esperamos que seja mais ou menos como foi no PES 2013 É o que eu realmente quero Eu acredito que vocês também, né? Não que seja um plágio do The Journey, né? Porque eu acho que aí, como aí fiz isso primeiro Eu acho que se o PES chegar e copiar na cara dura, mano Mas eu acho que eles tem que fazer o Rumo Estrelato Tem que investir no Rumo Estrelato, mano Pra não perder pro FIFA Porque se continuar dessa forma Os fãs que gostam de PES Vão migrar pro FIFA sem dúvida, cara Vão ver o Rumo Estrelato totalmente indo a falência Regredindo pra caramba E o The Journey a milhão, né? Você acha que eles vão preferir o quê? Então, mano Vamos lá, Konami Vamos investir um pouco nesse modo Que é um dos seus principais, cara Se não o principal Então esperamos que o PES 2018 O negócio venha muito bem renovado Assim como tá passando essas cenas aí de fundos É uma coisa que todos nós queremos Porque todos nós gostamos de PES, né? É claro que eu não vou falar as coisas Porque isso vai ser em um vídeo separado Então, mano Se inscreve aí Mas esse vídeo foi mais pro que eu queria mostrar Essas cenas, essa compilação que eu montei E falar mais algumas coisas, né, cara? Então esse vídeo Realmente vocês vão ver que o Rumo Estrelato Vocês vão pensar Caramba, o Rumo Estrelato já foi alguma coisa importante, cara Ele já foi muito bom, mano E hoje em dia, não, cara Todo mundo pensa que o Rumo Estrelato sempre foi isso As pessoas mais novas Mas, véi Vocês estão vendo que realmente o Rumo Estrelato já foi alguma coisa Vem, que marcou, mano Marcou, agora A coisa que eu menos vejo no YouTube É a gente gravando o Rumo Estrelato Vem, mano Diminuiu muito Diminuiu muito A gente gravando o Rumo Estrelato Mano Fala quantos youtubers gravaram o The Journey E quantos gravaram o Rumo Estrelato Youtubers grandes, eu não estou dizendo Mano Eu, no máximo, só vi Alguns youtubers gravando o Rumo Estrelato Então, velho Mano, tá todo mundo sendo esquecendo esse modo, cara Desde o PES 2014 15 Sei lá que Não tem alteração Mano, o PES 2013 Ele era show de bola Beleza Houve algumas novidades do PES 2012 Para o PES 2013 Mano No PES 2014 Cagou Cagou geral No Mestrelato PES 2014 Mano, falou que foi o pior Mano O pior geral do jogo Foi o pior PES da história, mano Mas Eu acredito que tem salvação sim No Mestrelato Tomara que a Konami Invista Nesse ano no Mestrelato É o que eles tem que fazer Porque se eles não fizerem, mano A maioria das pessoas vão migar para o FIFA Não tenho dúvida, cara Fanboy Fanboy de PES Você pode ser o fanboy Quanto for de PES Você pode encostar PES para Cano Mas você tem que admitir Que o FIFA está na frente Muito na frente, né Não em questão só de The Journey Ou Mestrelato Mas No jogo geral, cara No jogo geral Porque aí realmente Está investindo No FIFA Que é o principal jogo Mas a Konami não Porque muitas pessoas falam Que o PES Não é o principal jogo É o jogo número 1 da Konami Por isso que vocês estão vendo Que eles não estão investindo Tanto assim Nos modos de jogo No jogo em geral Então, mano Eles tem que mudar essa ideia Porque eu só conheço Eu conheço mais a Konami pelo PES Eu vou admitir para vocês Então eles tem que melhorar, né Mano O jogo que já foi winning a level O jogo que Marcou a vida de muitas pessoas Hoje se encontrar nessa situação Mas esse vídeo é do Ruma Estrelato Então, cara Konami investe no Ruma Estrelato Que, mano Vai ser o melhor para vocês E eu vou ficando por aqui É claro De eu ver o vídeo até o final E eu fiz esse vídeo Com mais a ideia De mostrar essa compilação De cenas do Ruma Estrelato Vocês realmente vão ver Que o Ruma Estrelato Realmente já foi Uma coisa boa Algum dia Então, mano Deixa o like Também se inscreve no canal Por favor Que você vai me ajudar Pra caramba Se inscrevendo no canal Você não vai perder nada Também comenta aí Aqui embaixo Como você acha Até a próxima Falou I've been counting days To get away To see you again See you again I've been counting days